Agora, colocando as torcidas do Palmeiras e do Botafogo no assunto, e aí, tá? Eu acho, eu já vou começar a querer colocar o Cruzeiro nesse grupo, tá? Eu acho que a próxima vez que a gente for comparar esses calendários, eu acho sim que já dá pra botar o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tá fazendo um time fortíssimo e até o Fortaleza, tá? Agora, Fortaleza tem um jogo a menos do que o Palmeiras e do que o Botafogo, e tem o mesmo número de pontos que o Palmeiras, gente. A próxima rodada é o Cruzeiro e o Fortaleza. Se o Cruzeiro ganhar esse jogo e o Fortaleza, eles dois passam o Palmeiras. Então, o que eu quero dizer, eu quero saber se vocês concordam, é que o Cruzeiro e o Fortaleza também entraram nessa briga pelo título brasileiro. A gente pode até dizer, gente, ah, o Fortaleza tem um investimento menor. Cara, mas o que o Fortaleza joga? E o Fortaleza, ele ganhou do Flamengo, Fortaleza, ele ganhou do Palmeiras, Fortaleza, ele ganhou do Cruzeiro e o Fortaleza ganhou do São Paulo. Ele só não ganhou do Botafogo, de todos os que estão ali disputando no topo do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que justamente, se for por justiça, a gente tem que botar o Fortaleza e o Cruzeiro nessa briga. Porque eles estão na briga. Eu acho que o Cruzeiro, com certeza, porque o investimento tá vindo e contratações importantes, ele, esses jogadores têm dado certo, o técnico tá indo muito bem. E o Fortaleza, ele vai, eu acho que ele briga muito por vaga direta, aqueles quatro primeiras vagas. Mas eu acho que ele não tem elenco suficiente pra suportar quando a coisa tá fulilando. E o Cruzeiro, aparentemente, tem. E o Botafogo, né, que aí ele tem que colocar o Almada. Então, essa coisa de elenco vai pesar muito agora. Nesse próximo mês aí, nós vamos ver coisas assim que vão ser meio que decisivas. O Bruno gosta de falar naquela coisa de separar por blocos. Eu acho que daqui a um mês nós vamos ter bem claro o que vai rolar. Porque aí, vamos ver se esse Cruzeiro vai continuar evoluindo. A chegada do Almada, o que vai impactar no time do Botafogo. E Flamengo e Palmeiras tendo que jogar um pouco mais. Agora, o Cruzeiro, ele realmente tá jogando um futebol muito agradável. E não é que ele ganhou, por acaso, do Botafogo. Ele deu um vareio no Botafogo. Que pra mim era o futebol... Ele já tinha jogado muito contra o Palmeiras, né, Flamengo? Pois é. Com esse time, esse time, você tem que... E é um time que tá investindo. A gente fica imaginando que pode até contratar mais gente. E as contratações deram muito certo. O trabalho do treinador deu um resultado muito rápido. Então, acho que é um time que você pode colocar assim. O Fortaleza, o problema todo é um elenco menor, né? O elenco pode fazer muita falta, sabe? Tipo, na hora da chegada, falta um jogador e tal. Mas ele vai brigar lá em cima. Eu só acho que o Fortaleza é muitos... Eu acho que certamente ele vai focar na Sul-Americana. Mas pra mim, ele deveria focar no brasileiro, cara. Mas eu acho que ele vai brigar diretamente por vaga direita. Porque se ele focar só no brasileiro, ele tem uma vantagem que nenhum outro clube que tá ali na briga tem. Porque é o Cruzeiro. Provavelmente o Cruzeiro vai querer brigar pelo título da Sul-Americana porque tá um tempinho sem um título de expressão. O Botafogo vai brigar por Libertadores, Copa do Brasil ainda. Flamengo, a mesma coisa. Palmeiras, a mesma coisa. Se o Fortaleza focar no brasileiro, pode ser que ele consiga algo inesperado. Claro que não é o mais provável de acontecer. Em cima do que você tá falando. O Palmeiras, ele pega o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores, né? Se ele, entre aspas, fracassar e perder dos dois, ele vai ficar só com o brasileiro. E ele focado só no brasileiro, aí é complicado. Aí o couro come. Então olha como é que a coisa funciona. O Flamengo pegou quem na Copa do Brasil? Palmeiras e o Bolívar na Libertadores. É, se for o oposto. É mais difícil, né, ele ser eliminado. Os adversários do Flamengo são mais fracos. Mais fracos na Libertadores. Na Libertadores. Então, no caso do Palmeiras, que ele perder, entre aspas, do Flamengo e do Botafogo, pode ser uma coisa mais ou menos natural pelo nível dos times que ele tá enfrentando. Se ele ficar só com o brasileiro, em cima do que o Pilato falou, né? Ele pode ficar limpinho, só pro brasileiro. E aí pra pegar esse time é duro, com os outros, com outras competições. Vamos mostrar aqui, tá? O Kaique, eu não sei se ele já me mandou a tabela do Cruzeiro. Já. É, o Cruzeiro, Flávio Prado, que eu e você cobramos, né, uma, a tabela também do Cruzeiro, ele tem, é, vamos lá, tem no dia, no dia cinco, tá? Ele vai ter o Fortaleza, em casa. Então, o Cruzeiro tem o Fortaleza. Duro pra caramba, mas ele é favorito. É o favorito. Espírito Santo. Por que isso, gente? Porque o, tentou reverter, mas já tava vendido. Espírito Santo. Ou seja, coisa do Ronaldo. Palhaçada. Coisa da gestão do Ronaldo. Olha que palhaçada. Porra, o Cruzeiro, brigando pela liderança, vai jogar no Espírito Santo por causa de dinheiro, gente. Não, duvida que ele vai ganhar mais do que ele ganharia no Mineirão. Claro que não. Ele vai estar estufado de jeito. Todo mundo tá querendo ver o Cruzeiro. Eu tô querendo ver o Cruzeiro, pô. Imagina o torcedor. Gente, que palhaçada. Isso aí deveria ser proibido pela CBF. para o campeonato porque é pra proteger o mando do time do Rio Grande do Sul. Na volta, o Juventude vende dois jogos pra Brasília. É palhaçada, pô. Isso aí eu acho ridículo. Não devia. Tem motivo isso ou é porque o Cruzeiro quis mesmo? Foi o Cruzeiro que vendeu, mano. Vendeu pra lá. Que loucura, irmão. Na boa. Aí tem que criticar e tem que criticar pesado. Depois tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, hein? Clássico, hein? Outro jogo dificílimo também. Não tá simples a tabela do Cruzeiro, não. Depois o Cruzeiro tem o Boca Juniors na bomboneira pela Sul-Americana. Depois tem o Vitória fora de casa, mas é um adversário onde o Cruzeiro é favorito, mesmo sendo fora de casa. Cruzeiro e Boca no jogo de volta. Internacional no Beira-Rio. É, acaba aí, né? Presta a sequência pra comparar com os outros. e o Internacional no Beira-Rio. É, uma sequência dificílima do Cruzeiro também, hein? Dificílima. Esse jogo com o mando vendido é um absurdo. É um absurdo. Cruzeiro e Fortaleza jogando no Espírito Santo podendo ser no Mineirão abarrotado com a fase atual do Cruzeiro. Pode aumentar um pouquinho o valor do ingresso. Porque, pô, o time tá jogando pra caramba. Tá tendo investimento. O time mais caro, o time vale mais. Eu não tô nada contra. Como se cobra o investimento, você tem que cobrar retorno, tá certo? Ah, você vê um espetáculo melhor, você tem que pagar mais, em qualquer sentido. Eu não tô nada contra isso, não. Eu acho que eu impôo que eles dizem ah, aumentou o ingresso. Tem que aumentar, pô. O futebol é caro. Então, eu não tenho nada contra. Agora, já vendeu, né? Fazer o quê? Espero que não custe caro. Né? Que não custe alguns pontos pro Cruzeiro. Claro que ele poderia perder no Mineirão. É óbvio, né? O Fortaleza ganhou do Flamengo e do Rio. Mas você tá na sua casa, né? Não vai em casa. Ando de jogo seja decisivo. Mas eu acho que você preserva uma legitimidade do campeonato. Então, por que que jogou, por exemplo, com, sei lá, por que que São Paulo vai jogar contra o Cruzeiro lá em Minas? Também concordo. Vai jogar no Espírito Santo, pô. Não é? Então, se a sede dele é outra, vai jogar em Manaus. Vai jogar no... Eu concordo, senhor. Por isso que lá que o presidente da Aldaq comprei logo o CNPJ, levei o Aldaq pra Osasco e pronto. Não jogou mais... A vergonha. O lugar mais de um fora. Você não sabe, Pilato, que vergonha. Ele jogando com o Palmeiras. Mando dele, ele fez o jogo no Palmeiras. Mando dele, ele fez o jogo no Palmeiras. É como se o Cruzeiro tivesse vendido por Cruz Brava. Jogar em Fortaleza. Bruno Prado, você que... Como você é mercenário. Você que é a voz da sabedoria da sua família aí. Você viu o Aldaq jogar em algum lugar. Depois disso aí, você saiu em Osasco? Depois não. Depois não, mas e aí isso aí? Jogou até a final do Paulista em Osasco. Em Osasco, o Tico, o CNPJ, o CNPJ sabe que é um CPF do Cruzeiro, das empresas. O CNPJ do meu Cruzeiro era de São Paulo. Primeiro jogo do Camargo do Paulista. A gente pode jogar onde a gente quiser, no campo da Juventus, Tacaembu, Monombi, qualquer lugar aqui em São Paulo. E o Palmeiras estava lá, Aldaqs e Palmeiras. Primeiro jogo do Camargo do Paulista. Aí foi aonde? Primeiro jogo da Arena do Palmeiras no Camargo do Paulista. Primeiro jogo do Paulista da Arena do Paulista. Falei para o presidente que era jogar no Estádio Palmeiras. Ele disse, está louco a inversão de mando? O jurídico falou, não, o Lampeta está certo. O CNPJ dele é do Estádio São Paulo, capital. Ele joga em qualquer estádio que esteja rápido a receber a partida. Joga no Estádio do adversário. Joga lá, Paulo Nobre. E aí ganhou dinheiro. Paulo Nobre, meu querido, você pode fazer o que por nós? Uma milha e mais alguns ingressos fechados. Pegamos essa milha do Paulo Nobre, automaticamente passamos para a Federação. Quero que mude o CNPJ agora para o Osasco com esse dinheiro. Nunca mais o Aldar que saiu de Osasco. Olha aí, olha uma mente brilhante. Você questionando, é um empresário, é um grande empresário, um empresário visionário. E fomos para a final, o Ronaldo está errado. O CNPJ dele é de Belo Horizonte, tem que ficar lá. Joga lá, BH. Automaticamente chegamos à final do Campeonato Paulista contra o Santos. o jogo foi onde? No estado de Palmeiras, no Corinthians, em Osasco. Viu, Ronaldo? Aprende aí com uma gestão de clube. Agora aí, Ronaldo, você botou 400 mil na conta, eu estou aqui com 1,50 na casa. E eu que sou bom administrador. Ô, mas eu vou te falar. Quanto melhor para 100 mil, hein? Eu acho que é melhor você não está conseguindo Esse que vos fala que deu aula aqui de contabilidade, gestão, vou lá na conta hoje para ver se eu parar, tem 1,50 aqui trabalhando. Hoje, hoje tem 1,50. É amanhã. Mas eu vou te falar. O Ronaldo está com 400 hoje, amanhã. Eu vou te falar. O Ronaldo tem que ser muito criticado, tá? Por essa decisão. O Juventude é muito criticado. Porra, a Cruzeiro vendeu o Mano de Campo contra o Fortaleza. A Juventude vendeu contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro lá em Brasília também. Tá bom, mas aí pode dar polêmica que for. Eu não corro de polêmica. Não dá para comparar o tamanho do Juventude com o do Cruzeiro. Não dá. Para um clube com o tamanho do Cruzeiro porém nem o Mano de Campo, gente. Não dá para você... Nesse Campeonato teve mais outro que jogou em Cariacica. Se o Juventude jogando na casa dele... O Grêmio é maluco. Quando ele sai, ele dá facilidade para os outros. Tá bom, mas o Juventude precisa de dinheiro. O Cruzeiro vai para o Campeonato. Se você vai vender mando, eu sou muito contra qualquer vender mando. Acho que deveria estar escrito no regulamento. Você não pode sair da sua casa. Salvo em caso assim de uma... Que ele estava com a catástrofe lá, não tinha outro jeito. Você vender por causa de grana e tal. Faz a conta, cobra mais caro. Palmeiras vai jogar lá em Caxias. Cobra o ingresso mais caro. Levanta o seu dinheiro lá, pô. Eu nunca me conformei com a história do CSA. Quando o CSA vai jogar, ele joga para o Alagoas, Flamengo, é um sucesso no mundo inteiro. No Brasil inteiro. Ele leva o jogo do Flamengo para Brasília. Pô, e aí quando jogou contra time menor que jogar lá. Aí você não tem que ir, pô. Quando o Filho é meu, você não dá com... O Linense, quando vendeu, eu mando aqui para o São Paulo. Ah, vai te catar, pô. Cruzeiro e São Paulo teoricamente vai ser em Brasília. Vamos ver. Quem manda de quem? Cruzeiro. Ah, o que está de brincadeira? Você é coisa do Ronaldo? É lógico. Da nova gestão que não é. Eu sempre falei aqui que o Ronaldo ia gerir o Cruzeiro para ganhar dinheiro. Nada contra. Não para fazer do Cruzeiro campeão. Nada contra. Está explicado aí. Eu estava certo. Nada contra ele ganhar dinheiro. Está tudo certo. Mas dá para ganhar dinheiro jogando na sua casa. E ele salvou o Cruzeiro. salvou o Cruzeiro. Foi ótimo o Cruzeiro. Presidência dele. Nada contra. Mas você tem que fazer uma gestão que você ganhe dinheiro na sua casa, não na casa dos outros, pô. Acho isso um absurdo. Acho isso... Nossa, terrível. Terrível. Eu acho surreal também. Eu acho que tem que ser muito criticado. O Cruzeiro não tem tamanho para vender mando de campo. Você prejudica os outros. Não tem. Você prejudica os outros. Não é só você. Você está ferrando os outros. Você está dando vantagem para alguns times. Pô, eu não acho legal. Não acho mesmo. Eu acho legal.